Na modalidade sinuca oficial masculino, empresa Prefeitura de Timbó, representante Washington Borges. Na modalidade tênis de campo masculino, empresa Miller Eletro, convidamos Andrei dos Santos. Vamos lá na modalidade tênis de mesa, equipe masculino, empresa Rudolf, convidamos Eduardo Buzarello. Vamos lá na modalidade tênis de mesa, equipe feminino, empresa Rudolf, convidamos para receber a premiação, o troféu, a Katia Schlai. Na modalidade tênis de mesa individual masculino, empresa Data Mais Sistemas. Na modalidade tênis de mesa individual feminino, empresa Rudolf, novamente então Katia Schlai para receber a premiação. Vamos lá então na modalidade tiro masculino, empresa Miller Eletro. Convidamos Cleiton Grankov. Nosso amor, o nosso amor, adoro ouvir o som da sua voz, dizendo assim, te quero sorrindo pertinho, todinho, dentro de mim. Na modalidade tiro feminino, empresa Rudolf, convidamos a representante Fabiana dos Anjos. Eu quero estar na sua pele, embriagar no seu perfume, tenho ciúme dos seus olhos em outra direção. Porque seu corpo sedutor, passou a ser o meu costume, onde viajo toda noite para outra dimensão. Na modalidade truco masculino, empresa Papelão Timbó, convidamos Laércio Portolotti e também Edilson Fernandes. Venha, me conte uma história que fale do nosso amor, do nosso amor, adoro ouvir o som. Na modalidade truco feminino, empresa Grupo Diana Têxtil, convidamos a representante Daniela Gessner. Na modalidade vôlei de areia masculino, empresa vencedora Metisa, convidamos Joel Hiller e também Ademir Gomes. Na modalidade vôlei de areia feminino, empresa Metisa, convidamos Juliana Ronquetti e também Tânia Moser. Na modalidade vôlei de areia masculino, empresa Metisa, convidamos a representante Daniela Gomes. Música 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 Não dá pra ficar sem você, não dá pra viver com essa solidão, dá pra enfrentar o mundo, você era o mundo que eu ia. Música Na modalidade vôlei de areia feminino, empresa Hércules Motores. Música 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 Te quero comigo Vamos lá então na modalidade xadrez masculino, empresa Metisa. Convidamos o atleta Johnny Sanches. Fiquei sozinho agora Você tem que voltar meu bem, por favor não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer você Pra ser feliz decido ter você Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor E para finalizar a xadrez feminino, empresa Espilmárias Te quero comigo Olha, eu nada fiz pra merecer você Ser feliz decido ter você Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor E enlouquece com o seu amor Te quero comigo Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz decido ter você Te quero comigo Muito bem então senhoras e senhores Amigos do esporte Agora então passamos Para um dos momentos mais esperados da noite A entrega da premiação geral Vamos lá para a classificação final Feminino Em segundo lugar A empresa Metisa Com 70 pontos Convidamos Convidamos então para receber O troféu A equipe da Metisa Nas mãos do vice-prefeito de Tibó Senhor Tarcísio Bona Você não dá valor Te amo como um louco Estou correndo aos poucos Você parece estar Pisando sobre mim Desesperadamente Vamos lá então com a equipe Metisa Feminino portanto Para receber a premiação De segundo lugar Na classificação final Maldada de bem Maldada de bem Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu não vou resistir Estou te querendo Nasci pra você Se ganar Classificação final Feminino Em primeiro lugar Paladar Com 72 pontos Convidamos Para receber O troféu A senhora Rosely Klu Que também Atletas da Paladar Receberão o troféu Nas mãos Do prefeito Laesto Schuster Correndo aos poucos Você parece estar Sem mim Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Então vem Maltada de bem Maltada de bem Estou com saudade E a sua maldade Que me faz Me faz Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo Vamos então para a classificação final Masculino Em segundo lugar Empresa Miller Eletrocomércicos Com 103 pontos Convidamos Para receber o troféu Então atleta André Luiz Santos Maltada de bem Maltada de bem Vamos lá então para o primeiro lugar Empresa Metisa com 137 pontos Convidamos para receber o troféu o senhor Dalvino Dias E também atletas da Metisa das mãos do prefeito Laércio Schuster Aquele seu destino Lindo que alguém olha pra você